Olá meninas, o vídeo de hoje foi um vídeo que foi escolhido por vocês, portanto foi de escolha eu tinha entre outra também, acho que era Galaxy Eyes, mas vocês escolheram o de Princesa Jasmine e era um vídeo que supostamente se não houvesse este problema da pandemia e as coisas estarem um pouco complicadas, teria sido com uma convidada mas não há convidada, por isso eu vou dar a minha cara para fazer e para me inspirar na maquilhagem da Princesa Jasmine do vídeo da Old Disney, do Aladdin é uma princesa que eu gosto muito da maneira como foi desenhada é claro que não é um cosplay, é uma maneira de vocês fazerem uma maquilhagem baseada na boneca, mas que depois põe o traje da Jasmine e fica muito giro portanto vamos ao passo a passo desta maquilhagem iluminada e vou pôr a boneca para o meu lado para vocês também verem mais ou menos ali verem mais ou menos ali os traços com a pele limpa e hidratada eu vou colocar um primer que me vai minimizar os poros este é da Smashbox este primer eu só vou passar onde eu tenho os poros mais dilatados, onde tenho mais tendência à luzidade este outro primer, que é um primer mais com efeito rodado, vou colocar nas outras partes do rosto não é que seja muito importante, mas este também vai fazer toda a diferença para a foto e assim também vai preparar a pele para a base que eu estou a colocar agora que é a base da Milani a escolha da base para esta maquilhagem foi de cobertura alta, vão colocar em todo o rosto e pescoço começando sempre do meio para fora e antes de começar os olhos eu vou começar a definir a minha sobrancelha com este gel espetacular da NYX à prova d'água e vou contornar muito bem, vai-me deixar um efeito de sobrancelha mais desenhada sei que não é um cosplay, mas faz toda a diferença para esta maquilhagem especialmente porque é inspirada na boneca mas fica uma sobrancelha muito, para mim, acho que fica uma sobrancelha muito mais perfeita de seguida vou utilizar um primer de olhos quem não tiver primer pode utilizar um corretor de olheiras mas convém que vocês coloquem sempre um pó por cima para segurar e isto vai fazer com que a sombra perdure por muito mais tempo no vosso olho com uma sombra, neste caso vai ser com o meu pó bronzeador mas quem não tiver arranja-se um castanho muito mais escuro do vosso tom de pele e vão colocar ao longo do vosso côncavo e ao longo da pálvula móvel mas principalmente naquela pálvula ali de baixo porque vai definir muito mais o olhar coloquem no vosso côncavo e por baixo, rente à linha das castanas inferiores e aí e aí e aí e aí e aí e aí Na minha paleta de azul eu vou buscar o cor-de-rosa, o cor-de-rosa se encorre com brilho e vou colocar-na em toda a pálpebra móvel e vai ficar muito bonita esta combinação do castanho Para iluminar o centro da pálpebra eu vou colocar um iluminador, neste caso vai ser o de palma, mas vocês também se tiver um iluminador em pó também podem colocar. Com uma caneta de eyeliner vocês vão fazer o risco bem puxado e bem marcado. Música Com um lápis preto vão colocar na linha d'água e depois com um pincel vão esfumar. Música Para finalizar os olhos, máscara e, claro, pestanas postiças. Música Música Com um corretor mais claro vão colocar no centro do rosto para iluminar. Música Vou colocar este magnífico pó solto da Benefit para retirar o excesso de brilho e assim segurar a maquiagem por muito mais tempo e garanto-vos que segura mesmo. Música 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 Com o pão mineral vou colocar no resto do rosto. Música Música Para finalizar a pele, claro, vou buscar o mesmo bronza, vou colocá-lo e também vou colocar um blush rosado e iluminador. Música 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 Como opção de batons vocês escolham uns tons mais escuros porque acho que é o que fica melhor porque é o que a boneca tem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto